Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ricos do FIFA Eu sou o Lázaro e bora pra aquela análise de mercado insana Como você pode perceber na tela aí, a EA deu uma upada na tela dos TOTS Aos poucos as coisas vão aparecendo e é bem provável que tenhamos aí várias alterações nessa tela Até a sexta-feira quando teremos início aí ao evento dos TOTS Confesso que estou bem ansioso devido ao fato da EA estar mudando muita coisa Mano, o que será que ela pretende aprontar durante esses TOTS? Lembrando que quase todos os eventos ela colocou alguma coisa diferente Mudou nome de evento, tirou evento, colocou outro evento no lugar Então, estamos bem ansiosos para esses TOTS Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Lembrando, vagas para o nosso grupo no Whatsapp Link lá na descrição, vagas limitadas e a sua participação é gratuita, beleza? Bom, primeiramente nesse vídeo eu quero começar mostrando pra vocês Está lá, ó, lá em cima, lá em cima, o número de moedas que nós temos, rapaziada Temos ali, ó, 1.345.000 moedas Quem tem acompanhado aí, a gente estava com 50.000, 100.000, 200.000, enfim Hoje conseguimos liquidar praticamente tudo o que a gente tinha pra vender Tem algumas coisas aqui ainda, mas é bem pouquinho, tá? Tem apenas 20 itens ali Deve ter ali cerca de 100k Tem alguns Carvajal, alguns Gabriel Paulista Alguns Condé É bem pouquinho, rapaziada Bem pouquinho, nem vou entrar muito ali Temos aqui Deixa eu tirar minha cara grande da tela Temos ali 83 packs para abrirmos nos TOTS Amanhã esse número deve subir aí para 90 Eu pretendo fazer alguns DMEs para tentarmos chegar aí A marca de 100 100 packs para abrimos durante os TOTS Então podemos ter alguma coisa interessante aí Bom, mostrei pra vocês aqui no console, tá? Agora quero mostrar lá no FUTBIM Por que família? Hoje não tivemos vídeo às 15 horas, às 16 horas no canal Por que não tivemos esse vídeo? Basicamente dois motivos Primeiro, eu saí, tá? Fui com a minha irmã levar o PS4 dela para limpeza O console está bem sujindo, estava precisando tomar um banho A gente foi levar ele lá e eu cheguei Era tipo umas 13, umas 3 e 30 da tarde Aí eu fui analisar o conteúdo E mano, praticamente não tinha conteúdo Não tem ali DME, não tem nenhum DME Há muito tempo que eu não via isso acontecer DME de uniforme, DME bosta Os piores de tudo Mas dessa vez aí ele não mandou nada Eu achei estranho? Eu achei estranho Mas eu também achei bom Eu achei muito bom E gostei pra caralho Porque É... Abre-se uma janela Para que possamos investir amanhã Por isso eu liquidei praticamente tudo o que eu tinha Gabriel Paulista Eu vendi por 2.800 coins Voateng vende por 2.900 coins Tudo depois das 3 e meia Por que? O que eu imaginei? Qual foi minha linha de raciocínio? Se vier algum bom DME O mercado tende a valorizar Então eu vendi ontem 50% do que eu tinha E segurei 50% pra hoje Mas se não vier nenhum DME bom Cara, mesmo que eu venda no 0x0 Eu vendo no 0x0 Vendo ganhando pouco Ah... E compro tudo amanhã Na hora da premiação Então amanhã eu vou levantar bem cedinho Pretendo levantar por volta das 5 da manhã E aí eu começo a fazer os investimentos Tenho 1.345.000 Pra poder começar a investir Lembrando que na semana passada Eu tinha 800.000 coins Pra poder investir Então fizemos aí um lucro de Mais de 500.000 Durante essa semana Foi um lucro razoável Dava pra ter sido melhor Se eu tivesse sido mais inteligente Se eu tivesse vendido tudo Ah... No domingo Pela manhã E tivesse comprado no domingo A noite Eu teria um lucro absurdo Seria sensacional Mas enfim Ah... O que tivemos de conteúdo hoje A única coisa foi Realmente A seleção da semana De número 17 Não vou ficar muito tempo aqui É uma seleção da semana razoável Tem algumas cartas razoáveis ali Uma das cartas que mais me interessa É essa carta aqui Do Ogbonat E a carta do Stones Mas a carta do Stones Tá muito cara Muito cara mesmo Porque... Porque o povo é doido É isso Porque o povo é muito louco Muito louco Um Dom Belê Nem tem no mercado Pra vocês verem Como que a galera É tão insanamente louca E alguns 84 aqui Um pouco mais barato Tá? É... E aí a gente vem aqui No Stones É... Ah... Lembra que a gente falou Que a cartinha ouro dele Poderia bater ele até 5k? Vamos ver quanto que tá? Que bom mano Que bom Até deu uma caída Até deu uma caída Mas... Por que não teve DME Pedindo ouro raro hoje Família? A tendência amanhã Assim que sair Ou... Amanhã não né? Assim que sair algum conteúdo É essa carta subir Eu comprei algumas Tá? Como eu disse Não ia comprar muitas Mas eu comprei Algumas ali Pra gente poder É... Dar uma testada No mercado Ah... Ia falar sobre amanhã né? A premiação Do Division Rivals E do Foot Champions Pra mim Uma das melhores janelas Pra se investir Porque não tivemos DME hoje E aí A gente vai analisar aqui Sem muita demora Como que tá o mercado Se o mercado subiu De ontem pra hoje Se o mercado caiu Confesso que devido A correria do dia a dia Não tive tempo Tá? Então começamos ali 83 Ah... Meio que se mantiveram ali Ah... Os 84 Tiveram uma ligeira queda Os 85 Uma queda minúscula O Luiz Alberto parece que não veio Na seleção da semana né? Deixa eu ver aqui Veio ou não? Cadê aqui? Qual seleção da semana que é? Deu até W5? Não, não veio Ele tava contado pra vir nessa Mas não veio Ah... 84 Os 86 Também tiveram uma queda De ontem pra hoje Então assim ó Amanhã Todas essas cartas aqui ó Você consegue comprar aí Ah... No lance Ou snipando Pelo menos 30% Mais barato Tá? Então se você levantar 5 horas da manhã Das 5 da manhã Até as 7 Essa é a tendência Porém Na semana passada Família Nós tivemos um fenômeno muito grande Muito, muito grande mesmo Que foi o seguinte Como a galera tava todo mundo hypado Pra poder investir Conseguiu-se comprar poucas cartas Por preços muito baixos Durante a premiação Intrigante E ali quando foi por volta de 8 horas 8 horas As cartas começaram a cair Começaram a cair Começaram a cair Como é que chama ele O Gabriel Paulista Mano Passou por 1800 coins 1800 coins 8 horas da manhã Só que Às 6 horas da manhã Tinha gente pagando No lance 2.500 por ele Entende? Então à medida que O fluxo de cartas Foi aumentando No mercado A galera foi desanimando Né? Tipo Quem tinha que investir Investiu Pum Aí a galera foi desanimando Porque não tava vendendo Que a galera compra E já bota pra vender Então O mercado começou a cair Essa eu acredito Que seja a tendência Pra amanhã também Vou levantar cedo Mais pra acompanhar O mercado E tal Não só pra investir Tá ligado? E outra coisa importante Eu só posso comprar Carta No bug do lance infinito Se você não sabe Como funciona o bug Do lance infinito Tem um vídeo aqui no canal Tá? Corre lá E dá aquela conferida Por quê? Isso vai possibilitar Que eu abra os meus pacotes Durante os totes Por quê? Vamos supor Que eu faço um investimento De um milhão E se eu não conseguir vender Quando tiver todos os totes Ali em pacotes E eu ainda tiver Com essas cartas Garradas lá no cemitério Eu vou ficar impossibilitado De abrir Não é o que eu quero Beleza? Então vamos fazer Aquela análise Bem rápida aqui De uma forma bem Digamos assim Bem rápida mesmo Só para a gente fazer Aquela análise mesmo Ah, outra coisa importante Eu pretendo investir Parte nessas cartas Aqui de over Baixo E parte aqui Nessas cartas De over Intermediário Digamos assim Tá? Então Pontinho 4,400 O Marcelo O DeVridge Teve ali uma queda Ontem estava valendo 11k, né? O Acerb 4,900 O Felipe 9,700 Também teve uma queda O Fernandinho 12,400 Também teve uma queda Um Titi 7,700 Todos, mano Todos tomaram um tombo Tá? Todos ali Tomaram um tombo De ontem pra hoje Beleza? Ah Aqui A Raul Albiol Aquela carta Fenômeno Que a gente nunca consegue Explicar o que acontece Com ela Também cai um pouco O Kimpembe Subiu um pouco Não sei porquê Ah O Hermoso Tá aqui 2,500 É uma carta Que eu vou analisar Bem amanhã O Magiri Nossa, mano Esse Magiri Tá muito fenômeno, mano Tá Tá muito fenômeno Não tem como Família Não tem como Explicar Essa carta Velho Não tem como Explicar O que acontece Com essa carta Ah O Rudiger Tá ali também O Maso Né? Os Rudiger e o Maso Subiram um pouquinho O Natio Eu vendi Natio Na minha conta secundária Por 2,200 Tá? O Natio Tá passando aí Por 2 Gabriel Paulista Eu vendi Por 2 Por 3 Ontem eu vendi Por 3,700 Vendi por 3,500 Depois vendi Por 3 E aí tipo assim Vendi 50% Ontem E vendi 50% Hoje Hoje eu vendi Por 2,900 Por 2,800 Por 2,700 Foram os mais baratos Que eu vendi Ainda tivemos Um lucro ali Ah O Bartra Ele teve uma queda Ontem tava por 1,800 Hoje tá por 1,500 Eu tenho ali Eu acho que uns 5 Bartra pra vender Porque eu listei por 1,500 É Por 1,800 E ele caiu Ah O Boateng Tem se mostrado Uma boa carta 2,900 Aí Vamos ter que analisar amanhã O Condê Aí na casa De 2,300 Coins São ótimas cartas Pra você analisar amanhã Durante essa premiação Ou até mesmo Durante o dia Uma vez Que não temos DMEs Para valorizá-las Aqui os 84 E os 83 Lembrando que são Ótimas cartas Também E rapaziada Vamos levar em consideração Para o seu investimento Que durante os Tots Teremos muitos 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 Bons DMEs E baseando-se no FIFA passado Bons DMEs Envolvendo 8,2 8,3 8,4 8,5 Principalmente Teremos envolvendo 8,6 8,7 Provavelmente Mas principalmente Esses 4 Overais Que eu citei Tendem a dar Aquela boa Valorizada A única coisa Que me preocupa Um pouco É Se na sexta-feira O mercado Dessas cartas Vai cair muito Então Eu pretendo Investir Amanhã Na parte da manhã Dependendo Do conteúdo Que vier Na parte da tarde Aí eu já pretendo Vender Porque Começa A se tornar Um risco Tá Então Vamos supor Que veio o conteúdo Deu uma valorizada Show de bola GG Bora vender Ah não Não veio nenhum conteúdo Aí a gente vai ter que segurar E aí a gente vai ter que arcar Com risco Com risco De No início dos Tots Pelo menos A gente ficar com esses investimentos Travados Pode crer Então Fica aí Com essa incógnita Porque a gente não sabe O que a EA vai fazer No início dos Tots Então o mercado pode subir Mas também o mercado pode Desabar No início dos Tots Cara Tudo pode acontecer Uma vez Que a EA Está muito disposta A trollar A rapaziada Pra finalizar Aquele trade Que sempre funciona Dos Ouro 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 não raro Com o trade massivo Beleza? Se você não sabe Como funciona esse trade Também tem vídeo Aqui no canal Corre lá Foi um dos últimos vídeos Que eu postei Trade 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 massivo Com carta Ouro Não raro Corre lá Pra você assistir Porque eu tenho certeza Que você vai aprender Muita Muita coisa Rapaziada Vou ficando por aqui Pretendo postar Lá no grupo Do Whatsapp Amanhã Bem cedinho A medida que eu for Fazendo os trades O que eu estou conseguindo Pegar Como que está o mercado Pra gente poder trocar Aquela ideia Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau